...oligárquica no Maranhão, o Wagner me deu um artigo sobre aquele desabamento do prédio em São Paulo. E eu não sei se você sabe, Eduardo, que naquela tragédia, dos 10 jovens que morreram, 9 eram maranhenses. E isso não acontece por acaso. Não foi uma coincidência. Isso é fruto desse modelo político que está ali há 50 anos e ainda quer agora pragar a mudança, a renovação contra eles mesmos. O meu suposto adversário, eles de tanto conjugarem o verbo roubar e furtar, roubaram o patrimônio público, fazem isso diariamente. Resolveram agora até roubar o discurso alheio. Eles agora falam que vão mudar o Maranhão. E nós sabemos, a nossa gente sabe, o povo sabe, que só tem um jeito de mudar o Maranhão. É botar essa gente que está há 50 anos pra casa, mandar pra outro destino, porque ele não serve mais pra comandar o destino do nosso país. Então, companheiros e companheiras, assim que eu me dirijo, a cada um que aqui está, a juventude do PSB, a cada militante, fazendo esse convite à união.